Olá, o presidente Lula concedeu entrevista à Rádio Gaúcha hoje de manhã e falou sobre a taxa básica de juros, a Selic, que está em 13,75%. Lula disse que como cidadão reconhece que é uma taxa muito alta. Não existe hoje nenhuma explicação, nenhuma explicação econômica, sociológica, filosófica, do que você quiser pensar para que a taxa de juros esteja a 13,75%, porque nós não temos inflação de demanda. E no programa Bom Dia, Ministro, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, reforçou o objetivo do governo com o Plano Safra da Agricultura Familiar. Quero dizer que o presidente Lula está fazendo um chamado, o chamado para que o povo brasileiro ajude a produzir mais alimentos, para que nós tenhamos soberania alimentar, para que o Brasil nutra corretamente o seu povo, nutra as nossas crianças, os nossos adolescentes jovens, os adultos, os idosos, que precisam comer e comer bem. Somos 203 milhões de brasileiros. Censo do IBGE revela crescimento populacional. A primeira etapa de divulgação traz números detalhados de quantos somos no país. A população brasileira aumentou 6,5% em comparação com o último censo divulgado em 2010. Esse é o raio-x, o Brasil do presente. Esse Brasil do presente que é apresentado agora para todos os brasileiros, vai ter agora uma carta náutica, uma bússola, para que possamos fazer políticas públicas eficientes. Já está valendo o novo sistema para cadastramento e renovação do passe livre interestadual. O benefício é destinado a pessoas com deficiência e baixa renda. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. Tchau!